Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prestação pecuniária é uma pena restritiva de direito. Entenda quando pode ser aplicada e como são utilizadas as verbas arrecadadas. Divórcio extrajudicial. Saiba por que gestantes não podem mais optar por esse serviço. Veja o que fazer quando os direitos dos idosos assegurados por lei são desrespeitados. Adoção. Nossa equipe conversou com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte sobre os requisitos necessários para adotar uma criança ou adolescente. E mais, conheça o programa da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte que garante o direito de acesso à educação para crianças em tratamento hospitalar. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.